E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, aquele clássico teste que a gente faz no canal, que é o teste do mendigo da XJ6. Mano, como que funciona esse teste? Galera, o negócio é o seguinte, cês tão vendo que eu já tô com a minha roupa aqui, meu traje, trajado de mendigo, né? Calça aqui, camiseta, saquinho aqui nas costas e eu vou parar a moto em uma rua, tá ligado? E vou ficar por perto dela esperando passar alguém pra me pedir uma esmola. E se caso eu conseguir algum dinheiro, alguma esmola, eu vou revelar que eu tô de XJ6. E essa é a intenção desse vídeo, pra gente saber qual que seria a reação de uma pessoa Quando você dá uma esmola pra um morador de rua, pra um mendigo, pra quem seja, e logo em seguida a pessoa revela que tem uma moto dessa. Mano, com certeza, tipo, é de assustar, é tipo de deixar muita pessoa de boca aberta esse desafio. Então eu já vou pedir a ajuda de vocês deixando o likeão aqui nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal também. A partir de amanhã, segunda-feira, vai sair três vídeos por dia aqui no canal. Vai sair o meio-dia, um 4 horas da tarde e o outro às 8 da noite. Então deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, vamos sair daqui de casa agora e partiu pra mais um mendigo da XJ6. Qual será que é a reação, mano, de alguém? Dá uma esmola e vê uma moto dessa. Com certeza o bicho vai pegar, então partiu! Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Tamo aqui no nosso posto de mendigo, né? Aqui, ó, XJ6, né? Meu saquinho aqui de utensílios que todo mendigo tem. Mascarazinha anti-Covid, né? Essa máscara que é o bom dela, que ela é bem fresquinha, viu? Tipo, pensa numa máscara boa, galera. Pensa numa máscara boa. E agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos encostar aqui e vamos esperar passar alguma pessoa. Essa rua aqui, ela passa algumas pessoas. A hora que eu cheguei aqui, eu já vi umas duas, três pessoas subindo. Então eu acho que vai ser questão de tempo pra gente conseguir pedir o primeiro dinheiro aqui hoje vestido de mendigo. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? Vamos tentar aí conseguir pelo menos uns trocadinhos, né? Uns trocadinhos e tentar também não arrumar uma confusão muito grande. Bom, vamos sentar aqui e seja o que Deus quiser, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse, beleza? Bom, vamos sentar aqui e vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Oremos! Galera, tá vindo um cara, mano. Se ele me dá uns trocados, sabe? Porque eu tô numa fome, cara. Tá complicado, sabe? Eu queria comer alguma coisa. Tipo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não sou viciado em nada. Eu queria, assim, comer o negócio. Eu queria saber se você não pode, de repente, me arrumar uma moeda, um dinheiro, alguma coisa. Só pra mim comer, sabe? Hã? Vai ser pra comer mesmo. Não, é pra mim comer, cara. Porque eu vou te falar, já faz aí uns dias aí que eu não como. E igual eu falei, eu tô aqui, tipo, na esperança de alguém me ajudar assim, sabe? Pra mim comer alguma coisa. Porque tá complicado, viu? Tipo, eu tô sem dinheiro até pra comprar outra roupa. Tá com calor, eu queria ficar sem camiseta aqui. Só que diz que é atentado ao pudor, né? É. Ficar sem camiseta na rua, então. Mas olha o seguinte, então. Se for pra comer, eu te dou. Não, se você conseguir qualquer coisinha, sabe? Tipo, é só pra mim comer o negócio mesmo, assim. Dois reais? Pô, ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Que Deus te abençoe, viu? Então eu tô uma pessoa de bem. Obrigado. Obrigado mesmo por ajudar o próximo aí, ó. Com certeza Deus vai te recompensar bastante, então. Então obrigado mesmo. O mundo precisa de mais pessoas igual você. Brigadão, hein? Agora eu vou na padaria ali que eu vou comer uma coxinha. Essa é agora. Essa moto é sua? Hã? Essa moto é sua? Essa é? Você não tava cuidando da moto? Tava cuidando, mas pra ninguém roubar, né? Ah, não. Tá de brincadeira, né? Eu aqui andando de a pé, você tá andando de XJ? Não, mas aqui, na verdade, cada um ganha vida do jeito que consegue, entendeu? Não, não, não. Dá meu dinheiro de volta, mano. Não, não vou devolver, não. Você me deu, entendeu? E aí, como que vai ser? Você vai dar o dinheiro ou não? Eu tô indo nessa, entendeu? Não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar você com a paciente aí. Deixa ele aí, entendeu? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Você me deu o dinheiro. E aí? Eu não tô te dando capacidade. Dá a XJ pra mim, então. Não, mas você pediu? Não, dá o dinheiro. Se você me pedir, você também nem ia dar. Dá o dinheiro, mano. Não, não vou devolver. Não, o dinheiro. Você tá passando por safado, mano. Você é um loco. Mas por quê? Aí, pedindo dinheiro com uma XJ em casa. Eu falei pra você que eu tava cuidando, eu tô cuidando. Quem ama cuida. Não, não, não. Não, dá o dinheiro, senão não vai entrar no problema aqui. Não, mas você me deu, não me deu? Não, não, não. Agora eu quero ir de volta. Pensa, eu te falo assim, ó. Te dou a moto. A moto é tua. Não, então demorou. Mas eu não falei, mas eu não tô te dando, entendeu? Não tô te dando, mano. Tá aí, mas se você querer mexer, eu vou chamar a polícia, entendeu? Porque daí é roubo. Não, porque você me deu os dois reais. Não, vamos fazer o seguinte. Se ele me dá os dois reais, eu te dou a chave da moto. Não, não, não. Melhor ficar com o dinheiro, entendeu? Não vai entrar no problema, mano. Não, não vai entrar no problema, mano. E aí, mano? E aí, mano? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma. Calma, calma. Tá, eu te devolvo. Aí devolve a chave da moto aí. Não, cadê os dois reais? Tá aqui, tá aqui, pô. É isso aí, então. Aí, ó. É só uma pegadinha, só pra ver se você... É. Olha lá, a câmera lá dentro do carro lá. É. Nossa. É só pra ver se você ia ser honesto mesmo. Eu já entrei aqui em choque, né, mano? O cara de TJ pedindo dinheiro aqui. Não vai ficar bravo não, pô. Eu ia devolver o seu dinheiro. Desculpa aí, viu? Eu ia devolver o seu dinheiro. Desculpa aí. É isso aí, viu? Ah, bonita moto, viu? Valeu. Cara, parece que eu tô meio com vergonha, rapaziada. Ô, Deus te abençoe, viu? Boa sorte. Cara, parece que eu tô meio com vergonha ali, rapaziada. Não sei o que aqui rolou, tá ligado? Eu sei que, né? Eu achei que eu ia tomar uns tapa, tá ligado? Mas, né? Mas é o seguinte. Vou guardar essa chave aqui. Porque vai que passa outra aí. Quer pegar a chave aí. Vira uma dor de cabeça. Levar o capacete até. Vai, mas a chave não fica a pé, né, rapaziada? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se vai passar mais alguém aqui. Provavelmente deve passar mais gente. Tipo, na hora que eu cheguei já vi gente passando. E passou isso aqui. Não demorou nem uns 10 minutos. Então, mano, vamos aguardar. Porque o teste do mendigo da XJ6 tá todo vapor aqui no canal. Beleza? Rapaziada. Tá vindo mais uma pessoa, mano. Vamos ver como que vai ser. Opa, amigão. Beleza? Opa. Viu? Eu tô aqui, velho. Tem um tempo aqui. Tava querendo comer alguma coisa. Não sei se você tem alguma moedinha aí pra poder me ajudar. Algum dinheiro. Sabe? Porque, rapaz, eu tô numa fome, velho. Já faz dia que eu tô aqui nessa sarjeta aqui, ó. A única coisa que eu tenho aqui é minha cobertinha. Os dias frios. Que pelo jeito tá acabando, né? Porque tá um calor do caramba. E tá complicado a minha situação, velho. Só queria um trocadinho. Se você puder me ajudar com qualquer coisa. Só pra mim comer o negócio. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, eu só quero comer, cara. Não quero... Olha pra minha cara. Você acha que eu não te conheço, irmão? Mas você não me conhece, cara. Eu mudei pra cá há pouco tempo. Você acha que eu não te conheço? Conhece da onde, velho? Você vai falar que essa moto aqui é de quem agora? Essa moto eu tô cuidando ali pro rapaz ali. Ah, você tá cuidando? É. E aquela bosta daquela R8 lá que você bateu, tá na onde? Não, não sei de sei não. Você não sabe, né? Não sei de sei não. Só queria comer o negócio mesmo. Fora de s***, então, porra. Só queria comer o negócio. Aham. É, agora você tá me pedindo dinheiro. É, eu só queria comer o negócio. Tô pedindo dinheiro pra isso. Eu vou te dar dinheiro. Na hora que eu virar as costas, você vai montar na sua moto. Não, jamais. Eu tô cuidando da moto pro rapaz ali. Sabe o que você merece? Aham? Você merece aquela bosta daquela R8 quebrada mesmo. Ah, mas o que você tá... Você merece um quebrado. Eu só queria comer, velho. Isso é uma comédia. Só queria comer aqui, entendeu? Você quer apostar quantas que eu vou olhar agora a chave da sua moto vai ter ali? Você tá cuidando da moto com a chave ali? Não sei ver se tá ali. Aí, tá vendo? Tá, né? Eu tenho certeza que você tá com você. Não, não tá não. Você tá confundindo, né? Você tá confundindo eu. A bosta, o que que tem aqui? Sei lá o que que tem aí, entendeu? É? Tá um minzinho muito bonitinho. É, então beleza. Você não quer ajudar, então não estraga tudo, né? Só queria comer, mas se você não quer dar ajuda pra não comer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui e vou dormir, tá ligado? Ah, vai dormir. É, vai dormir, entendeu? Pelo menos eu tenho R8 batido. E o C? Você tem o quê? Pelo menos eu tenho R8 batido lá, ué. Tá vendo como que você é... Aí, ó. Tá vendo como que você é... É isso, ó. Tá vendo como que você é... Faz aí, entendeu? Tá vendo como que você é... Tá gravando ali. Tá gravando o C, viu? Tá gravando. É, então. Então é isso, então é isso, ó. Ah, seu bosta. Vai lá e faz o caminho que você tá fazendo aí. Não quer ajudar? Não precisa, entendeu? Não quer ajudar, irmão? Você não precisa de ajuda não. Tá bom, velho. Tá bom, então, velho. Tchau. Tão comédia, velho. Tchau, vai. Tão comédia. Vai lá, vai. Tão comédia é sofrer. Ah, eu tô sofrendo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu tô sofrendo aqui, ó. Tá tomando um salzinho aqui, entendeu? Aí vai lá. Você tem alguma coisa contra mim? Problema, Marcelo? Eu não vou mesmo era te bater. Tá bom, velho. Eu não vou te bater, porque senão eu vou se fuder. Ah, então lógico que vai. É, né? Vai bastante ainda. Comédia. Então tchau pra você. Comédia. Tchau pra você, hein. Não, aí não. Aí não, aí não. Sai fora. Não, não, não. Aí não. Por que não? Aí não, não. Só vai. Só vai, só vai, entendeu? Não, só vai, só vai, entendeu? Deixa aí. Não, não vai murchar nada, não. Não vai murchar nada, não. Aí não. Deixa o biquinho aqui também. Não, ué. Não, ué. Não, aqui. Vai ficar dando trabalho aí? Você não quer ajudar? Você já sabe quem quer eu. Então, beleza. Já que você tem, me dá você, então, mano. Dois reais. Eu não tenho dois reais, não, pra te dar. Você não tem? Vai, faz o seguinte, pode ir, vai. Vai embora. Vai lá embora. Vai embora, vai embora. Que é o que você, 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 invejoso, invejoso, passa mal mesmo. Não curte ver aqui, ó, o motorzão, né? É, então é isso. Falou pra você. Falou. Vai. Aí, rapaziada, vocês tá vendo, mano? Do jeito que é. Você é invejoso, ó. Você é invejoso, tá ligado? Tipo, eu não vou entrar numa com o cara, né? Que vocês tão vendo que ele deve tá querendo confusão, tá ligado? Tá querendo confusão. Tipo, o cara vem, tipo, chuta o negócio, joga o saco em mim. Qual que é a necessidade de fazer isso, né? Qual que é a necessidade de fazer isso? Então, tipo, é bizarro esse tipo de coisa. Como que tem gente invejosa nesse mundo. Eu vou fazer o seguinte, mano, depois dessa aqui, ó, sério mesmo, eu vou até pra casa. Eu vou embora, né? Porque eu acho que por hoje já deu esse teste. Quero que vocês comentem aí a sua opinião aí a respeito desse tipo de pessoa que passou aqui agora, sabe? Tipo, querendo ou não, mano, é deprimente esse tipo de coisa. E por isso que às vezes eu hesito em fazer esse tipo de vídeo aqui no canal diariamente, mano. É um vídeo esse tipo assim que gera muito problema, sabe? Bom, fazendo o seguinte, mano, vou encerrar por aqui. Vamos pra casa. Vou pegar aqui, ó, meu saco, vou guardar ali no carro ali. E partiu. Deixa aí o likeão aí que ajuda a gente demais. Quer mais vídeo igual esse? Se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e pui! É nóis, valeu e...